A forte corisão frontal da BR-158 envolveu este veículo Fiat Uno conduzido por uma senhora e este Chevrolet Classic conduzido por um homem Nos dois carros estavam apenas os motoristas que foram socorridos pelas unidades do SAMU e Corpo de Bombeiros De acordo com testemunhas que relataram os fatos à Polícia Rodoviária Federal a dinâmica do acidente foi a seguinte O veículo Uno vinha no sentido Coronel Vivida a Pato Branco Na margem direita, neste sentido, a pista dupla E o veículo Classic fazia o sentido Pato Branco a Coronel Vivida O Uno que vinha naquele sentido, Coronel Vivida a Pato Branco Acabou por ser abalroado por um caminhão ao trocar de pista Então ele rodou e bateu de frente com o veículo Classic Que inclusive capotou na pista A condutora do veículo Uno sofreu ferimentos considerados leves E foi atendida aqui pelos socorristas do Corpo de Bombeiros e do SAMU Também o condutor do veículo Classic sofreu ferimentos considerados aí moderados E foi conduzido para a unidade hospitalar de Pato Branco pela unidade do SAMU Aqui no local nós tivemos duas viaturas do SAMU E uma viatura do Corpo de Bombeiros para atender esta ocorrência A Polícia Rodoviária Federal monitorou o trânsito no local Que ficou lento por causa do acidente O condutor do caminhão que teria provocado a colisão Foi ouvido e liberado Danos materiais de grande monta nos dois veículos envolvidos E praticamente nenhuma avaria no caminhão 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 E praticamente uma avaria no caminhão E praticamente uma avaria no caminhão